A CIDADE NO BRASIL とか aqui você acende uma vela pede�� said o que eu quero saber vou abrir e eu queria ir de bunda Their NINheimer one-a pescisa é o Anac na mão! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem até a sakura! Ele vem até a sakura! Ele vem até a sakura! NEM E DÁ TITI QUE A ZU ABERA CHEFUNO 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 O CHEFUNO 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 VAI PUNCHAR A ZU ABERDA ELE VAI PUNCHAR A ZU ABERDA SE VOSCÊ NÃO PEDE O VEX VACO 3 O CAPETA CAPETA MENDA O CAPETA MENDA O seu tipo é legal, o seu tipo é legal, o seu tipo é legal, o seu tipo é legal me dá um egg's baguês. O seu tipo é legal, 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 o Aaaaa aaaaa aaa aaa a fella aaaaaHAHA M-JB